Olá, muito boa noite. O Cidadania está chegando até você, telespectador de todo o Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar de um assunto que foi sugerido por uma telespectadora, porque o Conselho Federal de Medicina liberou o uso do canabidiol como medicação. Essa substância que é encontrada na cannabis ou na maconha é indicada no tratamento de doenças como a epilepsia. Somente neurologistas, neurocientistas e psiquiatras poderão receitar este composto. Mesmo assim, ainda existem controvérsias. E nós convidamos dois especialistas para falar sobre este assunto no programa de hoje. Estamos recebendo o neurologista do Hospital Moinhos de Vento e também o secretário científico da Sociedade de Neurologia, Fernando Kovacs. E estamos recebendo também o psiquiatra, ex-diretor-geral do Hospital Psiquiátrico São Pedro e coordenadora, está aí a notícia, coordenador de saúde mental do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Coronel. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então através do telefone 3230 1530. Boa noite e obrigada pela vinda de vocês aqui. Boa noite. E vamos ver se a gente responde a muitas perguntas, porque eu acho que as pessoas têm mais até uma ânsia, né? Eu acho que antes de falar da medida, eu acho que podíamos falar o que é essa substância, como é que ela atua no organismo. Doutor Fernando? Ela é uma das substâncias, vamos dizer assim, dos cerca de 60 substâncias, princípios ativos que existem na maconha. E, na verdade, não se sabe como ela funciona. Se sabe como o tetraído canabinol funciona, quais os receptores que ele estimula, mas não se sabe como o canabidiol atua. O que se sabe é que em algumas epilepsias graves ele funciona. E aí é que tem, como não é produzido no Brasil, assim, como é que vocês receberam essa medida, doutor? Na psiquiatria, o THC e outras, e o canabidiol e outras chamadas drogas, Há muito tempo ela, digamos, é pesquisada e usada de uma forma ou de outra. No passado recente e no passado longínquo. Isso aqui no Brasil, não, isso é no mundo, em outros países. No mundo e no Brasil, desde a década de 70 se pesquisa. Tem uma escola forte aqui que estuda... Ah, como pesquisa. É, como pesquisa, não é? E que é de Ribeirão Preto, São Paulo, da USP. Então o pessoal estuda muito essa matéria. Em psiquiatria, o uso é muito restrito. Todo esse movimento aí, tu não vê psiquiatra falando. Porque até agora é de uso muito restrito. Por exemplo, a epilepsia, que são mais os neurologistas, para casos de alguns casos de analgesia, Parkinson, parece. E aí os que trabalham com essa matéria, dizem que Parkinson, algumas enfermidades cerebrais, chegou a falar até do efeito anti-inflamatório, neuroprotetor. Mas tudo termina com uma frase muito singela. Carecem de estudos clínicos. Mas o cannabidiol, parece que é comprovado, em alguns casos, que funciona. Dessas epilepsias, parece que tem casos de refratários, assim, para analgesia, de câncer. No câncer é mais para náuseas, enjoo, que a quimioterapia provoca, né? Então é muito restrito ainda na psiquiatria. O que eu gostaria que a população soubesse, é que nenhum médico em São Conselho, se muito menos um psiquiatra, ele é contra qualquer medicação que pode funcionar, aliviando o sofrimento, nem que seja de uma pessoa, em um milhão. Pois é, como é que ele é? Então é bem-vindo. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitos casos que vão demandar a necessidade desse medicamento? Ou que já estão demandando? Não existem muitos casos, vamos dizer assim, no mundo, né? Vamos dizer assim, dessas doenças específicas, né? Onde o cannabidiol se mostrou eficaz. Porque surgiu a partir, assim, de casos isolados, principalmente um caso nos Estados Unidos, que foi divulgado pela CNN, de uns pais que foram atrás de um tipo de, né? De um preparado com uma concentração alta de cannabidiol em relação a outra substância, que é a substância mais psicoativa. Então, tiveram, assim, um resultado fantástico. Mas era uma criança, nesse caso específico, né? O que ela tinha? Ela tinha uma epilepsia causada por uma síndrome chamada síndrome de Dravet. É uma doença genética. É uma criança, a partir de um, cerca de um ano, mais ou menos, ela começa a ter atraso no desenvolvimento e vários tipos de crises que não respondem a medicamento algum. Então, essa criança era uma criança que tinha 50 convulsões por dia. Nossa. E, usando vários tratamentos, tratado em centros terciários, né? De tratamento de epilepsia, e não melhoravam com nada. Uma criança já com atraso no desenvolvimento, com muitas crises. E aí, o cannabidiol fez com que ela passasse a ter duas ou três crises ao mês. Então, o resultado desse não pode ser ignorado. Claro. Mas é um tipo de caso muito restrito, né? Então, nós não podemos pensar que a maconha, ou mesmo o cannabidiol em si, é a panaceia que vai resolver todas as doenças neurológicas. Para Parkinson, por exemplo, os resultados são muito questionáveis. Em esclerose múltipla, pode aliviar alguns sintomas, né? Não o cannabidiol, mas outros preparados, onde tem uma proporção um pouco diferente das substâncias. Então, sintomas como a rigidez muscular, a espasticidade, diminui um pouco a frequência urinária, em quem tem um comprometimento urinário. Mas isso são doenças avançadas, né? E sempre, assim, casos em que outros tratamentos convencionais não funcionaram. Então, tem que se cuidar para lembrar que é um uso bastante restrito. Agora, claro que é um medicamento bem-vindo. Imagina se um ou outro paciente pudesse beneficiar pacientes graves como esses. Claro que vem, né? Essa liberação vem em boa hora, né? Nessa questão de pesquisa e ainda da utilização do medicamento, a gente vai ver ainda. Só que eu falei no começo do programa que este tema, ele foi solicitado. Ele foi solicitado por uma telespectadora aqui da TVE, a Fabiola Oscar, ou Oscar, não sei. Mas ela tem uma filha que necessita de medicamentos com essa substância. E ela esteve aqui na TVE, gravou uma entrevista com a Mariana Baierle e nós vamos assistir agora. Eu converso agora com a Fabiola Oscar. Ela é mãe da Paula, que tem 11 anos e já utiliza o cannabidiol. Fabiola, como é que tem sido a evolução do tratamento da tua filha com a utilização desse medicamento? Bom, Paula tem evoluído a cada dia. Ela tinha em torno de 50, 60 crises diárias antes do cannabidiol. E hoje em dia ela tem, em dias bons, três. Então, assim, Paula não brincava mais, estava difícil de ir no shopping com ela, em aniversários, enfim, a rotina da família estava bem complicada, em função de tantas crises, ela caiu o tempo todo, dormia muito, então ela dormia, acordava, tinha crise, dormia, acordava, tinha crise. Antes era assim. Agora a Paula voltou a ter brilho no olhar, ela sorri, ela brinca, ela anda de balanço. Ela ainda, como eu disse, ela ainda tem, mas a diferença é absurda. Como é que é a síndrome de Lennox, só para as pessoas entenderem? A síndrome de Lennox é um tipo de epilepsia de difícil controle. E o que significou essa liberação desse medicamento para o tratamento da Paula ou para outras pessoas também? Significou muita coisa. Acho que ainda é um início, porque tem muitas famílias que não têm condições. Pelo custo, é um custo muito alto, então tem muitas famílias ainda que dependem de outros fatores para poder ter essa medicação. Então, acho que é muito importante a questão em si da liberação para que possam fazer, existam mais estudos para que possam fazer essa medicação aqui no país. Isso tornaria mais em conta medicamento para toda a população que precisa. E como tem sido a questão da aceitação desse medicamento? A Paula tem sofrido algum tipo de preconceito por utilizar o canabidiol? De maneira alguma. Desde a primeira reportagem que apareceu, eu tive muito apoio de todo mundo. Inclusive, vizinhos, amigos, parentes. Não teve ninguém que ficou contra, pelo contrário. Todo mundo se disponibilizou, inclusive, a trazer, a tentar me ajudar da forma que fosse necessária. Não teve preconceito nenhum, nenhum, nenhum. Acho que o preconceito seria continuar as pessoas vendo ela, sofrendo, a família em si, sofrendo daquele jeito e se omitirem. Não, isso é maconha e é errado. Não, não teve preconceito. A qualidade de vida dela em relação aos medicamentos que ela tomava antes, melhorou bastante? Melhorou muito. Eu acho que a Paula já usou todas as medicações que vocês possam imaginar, tanto nacional quanto importada, e com custo, de repente, muito maior do que hoje em dia. Ela, inclusive, já diminuiu o medicamento e não tem nem comparação, sabe? Não tem nem comparação. Acho que as pessoas deveriam olhar, os médicos em si, olhar com outro olhar, sabe? Que isso realmente faz diferença, pelo menos na nossa vida, fez muita diferença. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação, Fabiola. Tá aí, então, o depoimento da nossa telespectadora. E exemplos como esse, assim, agora, com essa liberação, vai reduzir custos? Porque eu tenho informação aqui que há mais de 374 pedidos nos últimos tempos, o governo federal recebeu muitos pedidos para importação. Eu não sei se é da substância, se é do medicamento, o que que produz. Até queria que vocês explicassem um pouco, assim. Essa substância compõe o medicamento, vem o medicamento completo ou vem a substância que é aplicada? Eu não sei muito como é que ela funciona, é via oral? É via oral, é uma, vamos dizer assim, o medicamento é a substância. O medicamento é o canabidiol em si. É uma das substâncias presentes na maconha. Porque eu estava lendo que em alguns países tem até, para outros usos, tem até em forma de spray, de... Tem spray para... Cápsulas. São outros preparados. Então, tem o... Para outros finalidades. Para outros finalidades. Tem, me parece que o nome comercial é Sativex, que tem o delta tetraedocanabinol, que é a substância psicoativa da maconha, e o canabidiol em proporções mais ou menos equilibradas. Então, é mais de um preparado. Nesse caso, seria o canabidiol. O único que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina e que a Anvisa liberou é o canabidiol. Na verdade, é um medicamento como qualquer outro, porque não é nenhuma novidade se usar um derivado de alguma substância tóxica. A morfina é usada há quanto tempo e nós continuamos usando e ela é necessária. E ela é um opioide. Então, existem várias substâncias que têm origem, vamos dizer assim, que poderiam ser utilizadas também como venenos ou que são derivados de substâncias de outras, substâncias, vamos dizer assim, com outras propriedades. Mas ela é simplesmente um novo remédio no arsenal. Eu sei que o doutor Coronel quer falar, mas se eu lhe peça um pouquinho, rapidinho, a gente faz um intervalo e continuamos a falar sobre o assunto. O uso do canabidiol como medicamento é assunto do programa de hoje. E eu volto a falar com os nossos convidados aqui, o coordenador de saúde mental do Rio Grande do Sul, psiquiatra Luiz Coronel. O senhor queria falar antes, no final do outro bloco, sobre a questão, e eu até agrego o que o senhor gostaria de falar, a questão da pesquisa. Essa liberação, esse uso, pode aumentar a pesquisa e em que vai aumentar? Não, eu acho que o sucesso nessas circunstâncias é estimulante, porque, para essas pesquisas que estão acontecendo, inclusive, tem outros... Tem pesquisas aqui dentro do país, porque lá fora já deve existir muito. É que hoje, o dentro e o fora estão muito interligados nesse mundo global. Esse grupo paulista está muito ligado a um grupo alemão e, não me lembro que outra nacionalidade, pessoal que pesquisa essa área. Então, até como antipsicóticos, tem alguns derivados que estão sendo experimentados sem sucesso até o momento. Mas eu acho que tem que tocar em uma coisa mais popular. Por favor. O taxista que me trouxe ao programa agora, ele brincando, eu falei que ia tratar desse assunto aqui no programa. Ele me diz, bom, agora essa gurizada que usa a maconha vai dizer que é epilética para fumar um bec, como remédio. Exagero. Ele disse, brincando, mas não podemos esquecer que o Uruguai está liberando. Nós temos uma fronteira com o Uruguai extensa. Mas ele não precisa comprar na farmácia, não é, doutor? Porque eles, olha, se vê nessas praças aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. É, mas isso é uma coisa. E outra, é o movimento nacional que existe pela liberação da maconha. Ah, sim. Quer dizer, já é uma praga sem ser liberado. O senhor acha que seria pior liberar aquilo? É, os efeitos. Para o contexto brasileiro? É, porque é isso que eu queria dizer. Por que é que ele, brincando, mencionou esse uso que a maconha vai ter? A maconha de hoje é muito diferente de 30 anos atrás. O índice de THC, que é a parte que causa dependência química, que causa vício, era 6%. Hoje é 26%. Tá, mas uma coisa é o uso da droga. A gente não está querendo até nem discutir a questão da droga. Eu sei que o taxista trouxe esse assunto, mas é a questão no uso da medicina. É que o uso da medicina bem-sucedido, em seja no movimento que o país, inclusive autoridades importantes, como o Fernando Henrique Cardoso e outros, e o próprio governo federal, estimulam a abertura, a liberação da maconha. Então, quem tem o compromisso público de lidar com psicofármacos, com os fármacos que, de um modo geral, podem incidir sobre a conduta humana, tem o dever ético e profissional, de fazer esse alerta. Olha aqui. Tem indicações, que bom, quem sabe outras vão surgir, mas isso não tem nada a ver com a maconha droga. Exatamente isso que eu queria chegar. É o THC, que é o que causa dependência, causa loucura, é a porta de entrada, e é extremamente cravosa, não é inócua, não é light, ela é terrível do ponto de vista neuroquímico. Antes dos 15 anos. Ela causa uma dependência muito forte, porque o índice é muito maior. Antes dos 15 anos, muda o desenvolvimento neuropsicológico de crianças que usaram, adolescentes ou pré-adolescentes que usaram antes dos 15 anos. Isso o pessoal da USP mostrou que quem usou antes dos 15 anos, comparando com quem começou a usar mais tarde. Maconha. Maconha, que foi com todos os companheiros. Teve disfunção executiva, que é a capacidade de planejar as atitudes, executar, avaliar os resultados. Teve dificuldades cognitivas maiores do que quem começou a usar depois, que, por sua vez, são maiores do que quem não usa. Mas eu acho importante ressaltar que a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, ela fala que é proibido usar o médico para escrever maconha, maconha para qualquer fim medicinal, qualquer outro derivado da maconha, que o único que pode ser prescrito é o canabidiol. Quantos derivados existem? O senhor estava falando em dezenas? Os principais são o canabidiol, que não tem o efeito psicoativo, não é o que dá o quadro, vamos dizer assim, de alucinações e sedação e alteração de pensamento da maconha. E o delta-9-tetra-hidocanabinol, que é a substância psicoativa. Então, dependendo da taxa, uma maconha ou uma cepa, uma espécie de uma linhagem de maconha pode ser mais ou menos psicoativa, ou mais ou menos eficaz para tratar convulsões. E o que se quer é que o canabidiol seja usado. Certo. Existe uma linha... E como se chegou ao canabidiol, por exemplo? Foi através, quem usou pela primeira vez, usou através do cigarro de maconha? Os medicamentos, eles acabam, vamos dizer assim, o uso em uma determinada doença, às vezes surge por acaso, e às vezes surge porque uma substância é sintetizada com aquela finalidade. Nesse caso, se observou que quem usava maconha, maconha, podia ter um ou outro efeito, e aí se partiu para ver qual componente era responsável por aquele efeito. E o canabidiol, não tendo efeito psicoativo e sendo eficaz para crises nessas situações, essa situação da entrevistada é interessante, porque ela é daqui e é um caso semelhante ao que foi divulgado no Fantástico, semelhante a essa menina americana... Uma pequena de 11 anos. ...que deu origem a toda essa agitação em torno do assunto. Mas, então, voltando o conselho, ele liberou o uso do canabidiol somente para epilepsias de difícil controle em crianças e adolescentes. e por neurologistas, neurocirurgiões ou psiquiatras cadastrados no conselho com essa finalidade. Com essa finalidade. Então, é um uso muito restrito, não é assim que vai ser um remédio que vai chegar na farmácia, acho que o taxista pode ficar tranquilo, mas vai ser usado como desculpa, talvez, mas o canabidiol vai ser um medicamento, por enquanto, é o que se chama de uso compassivo. Ele vai poder se produzir desse medicamento, eu não sei se eu entendi bem, ele é importado hoje, mas, através dessa resolução, ele vai poder ser produzido no Brasil? Vai. É liberado? Aí ele vai poder ser encontrado, com uma receita médica ser encontrado em farmácia, o que reduz em preço? Não sei, eu não sei se vocês têm condições de falar em valores, com tratamento nisso, não tem... Não tem ideia. Eu não tenho muita ideia. Sim, porque para uma família que precisa... Hoje importa porque é proibido, agora, na medida que ele vai poder, para poder comprar aqui, seria isso. Eu acho que é importante porque hoje o Estado paga por medicamentos caros. Pessoas que têm doenças raras e precisam de medicamentos muito caros, o Estado tem pago por esses medicamentos. E, provavelmente, essas pessoas vão conseguir, no momento que é um medicamento legal, não é uma substância proibida, ninguém vai usar com medo, e também vai ter a chance de que o Estado forneça. E são vários medicamentos? São várias marcas? São vários laboratórios que produzem hoje? O senhor não sabe? Não, o senhor não sabe. O que eu soube há pouco, em função da Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu pertenci até o dia 31 de dezembro, é que tem um laboratório já pronto para lançar. O Arcelio, é um multinacional, né? Sim. Ele só importa o sale e monta e lança. E aí o custo certamente barateia, né? E se aparecem outras marcas, a concorrência determina uma queda relativa no valor. Sim, que é diferente de um genérico. Mas eu acho que ficou pendente o seguinte. Por favor. Outros canabinoides ou misturas de THC com canabinoides estão sendo pesquisados como medicação. Para que fins? Eu conheço mais a área psiquiátrica. Tem uma forte pesquisa para usá-los como antipsicóticos. Como antipsicóticos. Que eu acho uma loucura. Como é que é? Que eu acho uma loucura. Literalmente. A maconha atual, pelo alto índice de THC... É um zika adiante? Pode ser. O que tem causado de psicose, tipo paranoide, surto, né? É extremamente grande o índice. Isso. Mas estão usando... Porque deve ter algum princípio ali que é o contrário. Digamos, é antidopaminérgico, sei lá qualquer coisa. O canabijol parece ter um efeito... Parece ter um efeito antagônico ao tetraídro canabinol. É, então pode ser. Então, deve ser uma coisa por aí. Eu não sei qual é a substância. Mas eu sei que é forte essa pesquisa. Essa é uma linha de pesquisa que está bem avançada. Eu não sei detalhes porque não é a minha praia, digamos assim, a psicofarmacologia. Eu trabalho mais com psicoterapia, clínica, epidemiologia, etc. Então, eu sei que é uma linha forte. Uma outra é de neuroproteção. Finalizando só alguma coisinha, mas eu vou ter que encerrar que o tempo está aí. Daqui a pouco tem um jornal. Alguma questão final que o senhor gostaria de dizer? Que bom que o canabidiol alivie o sofrimento dessas epilepsias refratórias, né? Que é causadas por várias doenças, né? Como foi mencionado. O xalá, existam outros canabidiol que possam ser utilizados em outras patologias. Obrigada. Eu acho que o principal é que as pessoas têm que saber que é um uso restrito para doenças raras, que nesses casos, aparentemente, tem um efeito muito bom, mas que não pode ser visto como uma solução para doenças neurológicas em geral, muito menos para as epilepsias que podem ser tratadas da maneira convencional. E vamos aumentar a pesquisa. Muito obrigada pela vida de vocês hoje aqui. Obrigada a você pela sua audiência. E nós terminamos por aqui, nosso tempo esgotou. Daqui a pouco tem as notícias do Jornal TVS, segunda edição. Uma boa noite e até amanhã.